A Polícia Civil informou nesta sexta-feira que prendeu oito pessoas envolvidas em dezenas de assassinatos, tráfico de drogas e assaltos no município de Onápolis. Os mandados de prisão expedidos pela primeira vara crime referem-se a investigações que estavam em andamento desde 2014 e que foram concluídas com o indiciamento dos acusados. Entre os detidos estão dois adolescentes de 15 e 17 anos que vão ficar internados provisoriamente em um centro de ressocialização. Um dos alvos da operação era Tauan Prats, de 21 anos. Ele cometeu cinco homicídios, dia 25 de 11 de 2016, 23 de 11 de 2016, 11 de 11 de 2016, 10 de 3 de 2017 e 5 de 3 de 2017. Então, o indivíduo, além disso, já foi preso por roubo, amormada, já foi preso por tráfico, que ele estava tentando dominar uma das regiões aqui de Onápolis, um dos bairros aqui de Onápolis, logo após a prisão de Borna e de Caleb. O outro preso, também considerado perigoso, é Ronildo Passos, 38 anos, o boca de palhaço. Conforme o delegado, ele teve participação no assassinato brutal do jovem Kaique Almeida, em junho deste ano, no bairro Minas Gerais. Oito pessoas entraram na casa desse indivíduo, tiraram mesmo do local e levaram até o bairro Minas Gerais e mataram ele com golpes de facão, com requinte de crueldades e, além disso, depois executaram com alguns disparos, armas de fogo. Ele foi morto simplesmente por ter vindo de um bairro de outra facção, mas ele não tinha nenhum envolvimento e foi morto mesmo assim com tamanha crueldade. Também foi preso Aristides Ferreira, idade não informada. Ele matou, em fevereiro de 2014, Sandro Pessotti, então com 41 anos, no bairro Gusmão. As investigações apontaram que o crime foi motivado por uma discussão acerca de uma pedra de craque. O delegado Moisés Damasceno, que coordena a Polícia Civil na região, destacou uma redução da ordem de 50% na quantidade de homicídios este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso tem fruto, principalmente, no serviço que vai ser desenvolvido pela Delegacia Territorial e pelas demais unidades também, que estão todas integradas. Hoje o time é um só, então todos cooperam para que o resultado seja o mais positivo possível. E tem também as outras instituições que têm atuado bastante, a Polícia Militar, a Rondesp, a CAEMA, todas elas irmanada e com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de reduzir os números de índices de criminalidade da cidade. Não só índices de homicídios, mas também outros crimes contra o patrimônio. Damasceno frisa que a redução desses índices de criminalidade também encontra outro parceiro forte. A comunidade tem já ajudado bastante, a gente solicita que continue dessa forma, através das informações que são passadas diariamente, tanto diretamente para o SICOM, através de 190, como em contatos que são realizados diariamente aqui à Polícia Civil. Porque são com elas que nós muitas vezes iniciamos uma investigação e através de um rumo nós podemos, então, coletar as informações, os dados, as provas, para que esse indivíduo seja indiciado e posteriormente alcançados, como foi realizada essa grande operação. Para o delegado Bernardo Pacheco, a certeza que os crimes não ficarão impunes acabam intimidando aqueles que vivem à margem da sociedade a continuarem reincindindo em suas atividades criminosas. Porque, independente do fato do ano que tenha ocorrido o homicídio, ele tem que ser elucidado, tem que ser dado uma resposta à população, principalmente à família da vítima também, que muitas vezes fica agluchada, porque vê muitas vezes o indivíduo que matou o seu filho, o seu marido, o seu parente no geral, andando na rua livre, com uma sensação de impunidade, e essa sensação tem que ser combatida, e é combatida com a prisão, com o trabalho, com a investigação que a gente tem feito. Radar 64, 10 anos com você!